Como em todos os problemas complexos, eu penso que o fundamental é a forma como as pessoas procuram soluções e como abordam os problemas. Inclusive, nós defendemos muito que fazer a pergunta certa é meio caminho andado e provavelmente vale a pena debruçarmos mais tempo sobre quais são as perguntas antes de procurarmos respostas a correr. E no tema da transformação ou da evolução para o digital, isso é completamente verdade. Nós temos muitas tecnologias à nossa volta, vemos que elas têm o poder para mudar as nossas vidas pessoais, profissionais, mas isso só vai acontecer se nós as pusermos em prática a resolver problemas que nós, os nossos clientes, os nossos colegas, os nossos cidadãos, se tivermos uma função pública, se entendermos os problemas que têm de ser resolvidos. Isso implica este foco na pergunta e no problema e, ao contrário, de olhar para uma tecnologia e decidir para o que é que a podemos utilizar. E, portanto, há de facto muitas oportunidades. Portugal tem muitas provas de que temos um espírito empreendedor, até aquele espírito de MacGyver, digamos assim, de resolvermos problemas no imediato. Acho que é muito útil, mas temos de focar no que são os desafios que temos hoje em dia, seja de crescimento e desenvolvimento económico, seja de sustentabilidade ou muitos outros.